Gente, agora vocês prestem bem atenção nessa história. Era uma vez um cidadão chamado Geraldo. E ele estava lá em Brasília no dia dos atos antidemocráticos dos bolsonaristas terroristas lá na Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro. E aí ele viu aquela multidão adentrando a Praça dos Três Poderes. Geraldo, que estava em situação de rua, resolveu se aproximar por curiosidade e talvez tirar algum proveito lá entre a multidão, já que ele achava que era uma manifestação pacífica e ele estava em situação de rua. Só que quando os bolsonaristas olharam pra Geraldo, que viram que não estava com raibã de marca, que não estava com uma calça ou uma bermuda de marca, um tênis bom, olharam pra ele ali meio desfigurado e disseram que esse cara é um petista. Esse cara é um petista infiltrado. E aí partiram pra cima do Geraldo. E Geraldo aqui correu, correu, correu e tinha uma barreira policial já na hora daquele bafafá lá na Praça dos Três Poderes, né? Que os bolsonaristas estavam quebrando tudo. Geraldo, pra não apanhar dos bolsonaristas radicais, segundo ele e sua defesa, resolveu pular com uma barreira policial. Pra escapar dos bolsonaristas em fúria naquele dia. Só que quando ele pulou do outro lado, escapou dos bolsonaristas, mas a polícia trancafiaram o Geraldo. E jogaram ali no meio dos baderneiros, da turma do Deus Padre Amor e Família dos terroristas bolsonaristas. Encaminharam pra Polícia Federal, depois foi pra Papuda, e agora Geraldo foi julgado. E aí o ministro Alexandre de Moraes acreditou nessa história do Geraldo e de sua defesa. E votou favorável à absorvição desse réu do 8 de janeiro. O Moraes se convenceu dessa história de que o Geraldo estava apenas em situação de rua e se aproximou por curiosidade. E ali ele foi confundido com um petista infiltrado, que pra não apanhar dos bolsonaristas em fúria, teria rompido essa barreira policial, né? Só que aí foi trancafiado pela polícia. Não adiantou muito o Geraldo ter corrido, né? Ele que disse que estava ali apenas por curiosidade. E aí, o que você acha? Deixa aí nos comentários. Você acha que Geraldo estava lá em situação de rua mesmo, apenas por curiosidade? O Geraldo é um bolsonarista esperto junto com sua defesa? Ou será que realmente o Geraldo era um petista infiltrado? E por isso o STF está absorvendo aí o Geraldo, já que os bolsominhos dizem que o STF passa a mão na cabeça de petista. Não sou eu que estou falando. É o bolsonarista que condena o STF. Eu só sei que o Geraldo se deu mal, foi trancafiado. Sorte dele que o ministro Alexandre de Moraes estava acreditando nessa história mal contada, né, gente? Estava em situação de rua, se aproximou da multidão ali na Praça dos Três Poderes, achando que era uma manifestação pacífica. O quebra, quebra daquele. Mas como ele não estava em roupa de marca, né, e um pouco desconfigurado, morando na rua, os bolsonaristas que não gostam de pobre, né, já disseram, é um petista. Vamos pegar ele aqui, vamos jogar dentro do lago aqui do Planalto. E aqui, Geraldo, ó, linha do pipa, gente. Pulou a barreira policial e foi trancafiado. Pulou a barreira. Pulou a barreira.